Música Hoje é dia de teste e ride, motorização com a BMW R1200GS Uma versão extremamente esportiva, adventure, para a gente testar aqui no motorização com o Janssenio Alves Cara que gosta de BMW, já chegou aqui em uma BMW, agora vai testar outra, não é isso Janssenio? Exatamente, eu não andei ainda na 1200, tenho uma 800, estou adorando a moto Estou com ela há mais de dois meses, estou pretendendo fazer uma viagem para os lençóis na Bahia Meu sonho de consumo é partir para uma maior, mas aí com o tempo, quem sabe, hoje vamos ver como é que ela funciona Então nada melhor do que um teste e ride para a gente testar, para você mudar de moto, quem sabe? Quem sabe, mais na frente É isso aí, vai começar o teste e ride, motorização Uma moto robusta, que impressiona pelo tamanho, porém extremamente segura e confiável Preparada para enfrentar longos percursos, distribuindo potência e conforto Uma máquina refrigerada a ar, com injeção eletrônica, dois cilindros contrapostos e que gera 110 cavalos Além disso, um câmbio de seis marchas com engates precisos, com embreagem hidráulica e transmissão por cardan Para segurar essa máquina em pé é necessário estar preparado São 223 kg e com possibilidade de carga de até 150 litros Segundo o fabricante, o peso total pode chegar a 475 kg A moto é muito gostosa de andar, apesar de ser um pouco volumosa, pesada Mas quando ela se põe em movimento, uma característica de toda BMW é a leveza A leveza que ela tem na condução Você se permite deitar nas curvas, ela lembra muito a moto esportiva, nesse aspecto A potência também Ela parece que é uma moto de um cilindro só Mas quando ela se põe em movimento, a tocada é outra Ela se assemelha demais às esportivas Os freios ABS também recebem cuidado especial O seu sistema é preparado para corrigir possíveis erros E possui um sensor na roda dianteira que atua progressivamente sobre a traseira O painel digital integra o computador de bordo Nele, é possível escolher até a variação da suspensão Chamado ESA Electronic Suspension Adjustment As opções são Conforto, Esporte ou Normal Confortabilíssimo, o banco é largo Muito boa de dirigir na estrada Você fica em uma posição confortável em relação à coluna Tem uma visão ampla da estrada Os retrovisores funcionam muito bem Uma máquina como essa não pode receber uma nota diferente A nota 10, não tem o que tirar aí E a nota 10, não tem o que tirar aí Eu vou aproveitar aqui E a nota 10 Obrigado.